A gente está em coma Vem, cadê as vasilhinhas? O que você tem que ir ao lado? Pegou um desse que eu vou querer bater Espera aí, tem que ir Com esse pato Já sabia que elas estão virando um prato? Só vamos sair mesmo Tem que ir pra gente É só se guardar pequeno É Pega a mão, é que você tem Agora é pronto Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 Se eu fornei, eu não posso ter. Eu não mereço ter você. Meu sorriso foi muito tempo. Se eu fornei, eu espero nunca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.